Salve, salve, galerinha! Que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. O vídeo é o seguinte, eu fiz um vídeo passado aí, né, falando que IEX irá aumentar de 59 para 109,90 no dia 16 de janeiro. E isso fez com que algumas pessoas não conheciam o serviço, se interessassem pelo serviço e gerou algumas perguntas para algumas pessoas. Então eu vou responder aqui nesse vídeo aqui, já fiz até um vídeo já de IEX, só que tem muito tempo atrás. Então eu vou fazer esse vídeo mais atualizado aqui, para a gente estar ligado aqui, que eu vou falar para vocês como funciona o serviço. E dar algumas dicas também interessantes. Então vamos lá, primeiramente você tem que baixar o aplicativo do IEX no seu Xbox, não vai na loja lá, pesquisa por aplicativos IEX. Você vai entrar no seu aplicativo, pronto, eu estou no aplicativo, vou mostrar mais coisas aqui, aguarde um momento. Para você assinar IEX, como funciona o IEX? Ou você assina um mês para ter as taxas, que são R$10,00 um mês, ou você assina logo um ano. Um ano, por enquanto, ainda é R$59,00. A partir do dia 16 de janeiro vai ser R$109,90. Mesmo assim compensa, R$109,90 são 52 jogos no pacote. Só uma dica também importante aqui, para não deixar passar. Quando você assina, você assina para BR mesmo. Na live BR, quando você entra no aplicativo, vai aparecer apenas 48 jogos. Para aparecer 52 jogos, mude o seu console para a região da live americana e entre no aplicativo. Vai aparecer 52 jogos aí, então 4 jogos a mais também. Ou seja, R$109,00, mesmo com o aumento, que depois se você só for assinar depois do aumento, R$109,00 vale a pena também. Por quê? 52 jogos dividido por R$102,00 vai dar mais ou menos R$2,10 por jogo. Ou seja, IEX na verdade também, uma coisa também que as pessoas têm dúvida. Você não está comprando jogo, os jogos não são gratuitos. São um aluguel que você paga. Por exemplo, se você assinar um ano, é um aluguel desses jogos por um ano. Você pode jogar o tanto que você quiser. Se você tiver espaço, você pode baixar os 52 jogos que estão no vault, jogar todos eles, o ilimitado, o tanto que você quiser. Não tem restrição de tempo, não tem restrição de nada. Todos os jogos que estão lá, você pode jogar ele do início ao fim, multiplayer, o tanto que você quiser. Uma coisa também que gera dúvida das pessoas. Preciso de Live Gold para assinar IEX? Não preciso de Live Gold para assinar IEX. Só que, alguns jogos que têm multiplayer, que é o caso do Title Fall 2, Title Fall 1, por exemplo, Battlefield 1, você só vai conseguir jogar campanha. Você só vai conseguir jogar offline. Para jogar multiplayer, é necessário ter uma assinatura Live Gold. Então, não é preciso ter uma assinatura Live Gold para assinar o serviço. Mas para jogar online, sim. Mas você pode jogar campanha tranquilamente, sem problema nenhum, mesmo assinando IEX sem Live Gold. Beleza? Então, basicamente é isso. Você assinando um ano, por exemplo, ou um mês, quando acabar essa assinatura, os jogos irão parar de funcionar. É necessário fazer uma renovação da sua assinatura para funcionar. Só que o interessante também é que o save do jogo, quando você joga, mesmo no IEX, ele não é apagado. Se você jogou lá só um mês e jogou, daqui seis meses você vai assinar de novo, o save continua de onde você parou. Então, ele não é apagado o save. Isso é uma coisa bacana também. Agora, vamos mostrar os jogos que tem aqui. Vamos lá. Ou você, como eu falei, você assinou um mês ou assinou um ano. Eu recomendo assinar um ano. Esses aqui são os jogos que tem atualmente no IEX. Lembrando que os jogos são adicionados recentemente, recentemente não, como é que eu posso dizer? Diariamente ou mensalmente, mais ou menos assim, anualmente também, podemos melhor assim dizer. Igual, todo ano entra o FIFA. Hoje já saiu o FIFA 18, é lógico, eles vão vender o lançamento. Eles não entram direto no vault do IEX. Eles vão vender um pouco o jogo, né? Aí depois, dá para abril do ano que vem, mais ou menos, março, provavelmente o FIFA 18 deva ser colocado aí no vault do IEX também. Isso é questão de tempo. Praticamente qualquer jogo da IEX entra no IEX. É lógico, não no lançamento. A partir de um tempo. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a gente ver. Esses aqui são os jogos que tem atualmente no IEX. Mass Effect, Mass Effect, Andromeda, Taitofal 2, Butterfield 1, EA Sport, FIFA 17, EA Sport NHL 17, Maiden NFL 17, Miros Edge. Vou falar só os mais importantes mesmo aqui, EA Sport, UFC 2, Honrável, é bacana, Planter vs. Zumbi, Star Wars Butterfront, Ned for Speed, jogão, NBA Live 16, FIFA 16, NHL 16, Maiden 16 também, né? Butterfield, Hardline, EA Sport, jogo de golfe, isso aí já é uma porcaria. NBA Live 15, Dragon Age 15, para quem curte RPG, é uma boa pegada. Skate do 360 também na retrocompatibilidade, funciona também, joguinho bacana, clássico. FIFA 15, NFL 15, Full Game, NHL 15 também, EA Sport, UFC, Taitofal 1, Piggle 2, Planter vs. Zumbis, Gardner, Warfare, Nerd for Speed Rivals, Made, NFL 25, Dead Space 3, Battlefield 4, Zuma, Revenge, Mass Effect 3, SSX, Battlefield 3, Dead Space 2, B.J. Wayne Lady 3, Dead Space in Kitchen, Dragon Age Origins, Planta vs. Zumbis, Dead Space, Miros Edge, Medal of Honor, Arbonne, Mass Effect 2, Butterfield Bad Company 2, Mass Effect 2, Fading Freezy 2, Rave Apple, Fading Freezy, Bajam 2 e Zuma. Logicamente, nem todos os jogos, até a quantidade de jogos são imensas, são 52 jogos, então, nem todos os jogos irão te agradar, mas sim, tem vários e vários jogos aqui que provavelmente você vai curtir, principalmente pra quem curte FPS, vai jogar o Medal of Honor, o Battlefield 1, o Taitofal 2, pra quem curte jogos de corrida aí, tem o Ned for Speed aí, tem o Ned for Speed novo também, uma coisa bacana também que tem no EAX aqui, você pode ver aqui do lado aqui, ó, Exclusive Year Trials, que são os jogos exclusivos que você pode testar material do jogo, não é o jogo completo, até porque o jogo é um lançamento, mas você tem 10 horas pra jogar o jogo, o jogo em campanha você tem uma limitação, você joga lá, sei lá, 2 horas de campanha, 3 horas de campanha, o resto você pode jogar multiplayer até 10 horas, dependendo do jogo, isso vai de jogo para jogo também. Então aqui que nós temos aqui, deixa eu só voltar aqui pra gente voltar lá, ó, o FC3 você pode testar em breve, no caso, Star Wars 2 também, T-Sims, Ned for Speed Payback, muitas pessoas que estavam jogando quando ele saiu, era por causa do EAX, as pessoas nem compraram esse Payback, o FIFA 18 também, NHL 18, pra quem curte aí, vamos ver aqui também, ó, NBA Live 18 e o Maiden NFL 18 também, são triais aí que você pode testar, e também aqui são moedas do jogo aqui, se isso é o pé, essas paradas assim, você também tem mais 10, se você fosse no EAX, você tem mais 10% de desconto também, beleza? Então basicamente, acho que eu falei tudo pra vocês aí, é, 10 reais, um mês, 59 reais, um ano, por enquanto, depois que eu aumentar, vai ser R$109,90, um ano, são 52 jogos no Vault do EAX, como vocês podem ver, que eu play 52 games na live americana, então mude pra live americana, é, os jogos, eu mostrei pra vocês os jogos, também tem as trials, né, que você pode testar os jogos, e os descontos que também você recebe aí, por ser assinante, qualquer jogo que você for comprar da EA, que seja, no caso, você for comprar um jogo lançamento, né, não vai esperar ele entrar no Vault, tipo, vai comprar um FIFA 18, você recebe 10% de desconto também, por ser assinante EAX, beleza? Então espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí, que vocês tiveram sobre isso aí, se ainda restar alguma dúvida, coloque no comentário aí, que a gente vê se a gente resolve aí, a gente vê se a gente explica pra vocês, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e foi!